Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 21 de novembro, Festa de Cristo Rei. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na Festa de Cristo Rei, meditaremos juntos o Evangelho de São João. Capítulo 18, versículos de 33 a 37. Rei, coroado de espinhos, alfa e ômega, princípio e fim de tudo. Hoje é o último domingo do ano litúrgico e no próximo já inicia o advento, o tempo do Natal. Hoje se coroa tudo o que vivemos neste ano. Festejamos Jesus como Rei do Universo, Rei da Humanidade, Rei da Minha Vida, Alfa e Ômega, princípio e fim da história, sentido do mundo e da minha vida pessoal. O triunfo de Jesus passa pelo martírio, por isso a sua coroa são os espinhos. Glorifiquemos Jesus com a nossa vida e de todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou Por acaso sou eu judeu? O teu povo, eu sou um sacerdote, te entregar a mim. O que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus Então tu és rei? Jesus respondeu Tu o dizes Eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isto Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje é o último domingo do ano litúrgico. No próximo já inicia o advento e o tempo de Natal. Hoje se coroa tudo o que vivemos neste ano. Festejamos Jesus como rei do universo, rei da história, rei da humanidade, rei da minha vida. Alfa, ômega, princípio e fim de tudo, princípio e fim da minha vida pessoal. Essa é a nossa primeira reflexão. Será que eu tenho consciência de que Jesus é o começo e o fim da minha vida? Será que eu estou vivendo à luz de Jesus? Será que eu tenho consciência que um dia vou prestar conta de tudo o que digo e faço? Seja do que eu fiz às claras, à luz do dia, e seja o que eu fiz às escondidas? Eu não sou o rei da minha vida e ainda menos da vida dos outros. Eu não sou o rei do universo. Estou vivendo como um servo fiel ou um mordomo louco que fica esbanjando os bens do seu Senhor. Chegando no final deste ano litúrgico, eu posso me perguntar, Fui fiel na minha caminhada? Consegui lutar e vencer pelo menos alguns dos meus pecados neste ano que passou? Em breve, viraremos página e chegará ao 2022. Será que aproveitei bem das graças que Deus me deu neste ano de 2021? O que de bom realizei neste ano? Consegui evangelizar? Quantas pessoas conduzi a Deus? Será que vivi me arrastando como um bicho preguiça ou assumi a minha vida de forma responsável? Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Eu vivi com essa consciência ou me deixei levar pelos problemas do dia a dia? Comer, vestir, comprar, vender? Como vivi e promovi o reino de Deus na minha vida e ao redor de mim neste ano? Vamos deixar um momento de silêncio para refletir sobre tudo isso. Vamos deixar um momento de silêncio para refletir sobre tudo isso. A segunda forte reflexão que esta leitura nos propõe é o sacrifício de Jesus. Jesus é um rei diferente. Seu triunfo passa pelo seu martírio. Por isso sua coroa é uma coroa de espinhos e não de ouro. A cruz é o trono de Deus, o trono do amor. Contra todos os que o queriam, o Messias poderoso guerreiro, Jesus vem manso montado sobre um jumento. Ao invés de matar a nós pecadores, matou a si mesmo. Se ofereceu em sacrifício, vivendo o mistério da expiação. O castigo caiu sobre ele. Por suas chagas fomos curados. Por suas dores, o meu servo justo justificará muitos, tomando sobre si as iniquidades deles. Ao invés de nos justiçar como mereceríamos, ele nos justificou, tornando-nos limpos e justos. A soberania de Jesus consiste no seu amor até o supremo sacrifício da cruz. A chave para qualquer mudança é a emulação pessoal, como Jesus. Alguém poderia dizer, mas Jesus já pagou tudo, já pagou o preço do pecado. Não precisa eu fazer mais nada. Devo só aceitar Jesus. Claro que Jesus nos salvou e somente ele podia fazer isso. Ninguém se salva pelos seus méritos, é claro. Mas está escrito na Bíblia, nas cartas de São Paulo. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Ou seja, posso entrar no sacrifício de Cristo e ser um canal de graça para todos os que estão ao meu redor. Como dizia São João Crisóstomo, não fica bem um corpo cheio de joias e ouro debaixo de uma cabeça coroada de espinhos. Cada cristão é chamado a ser igual Cristo, cabeça coroada de espinhos. Esse é o caminho da salvação pessoal e dos nossos irmãos. A nossa vida não pode ser diferente da vida do nosso Salvador. Ser cristão significa se conformar a Cristo, não no sentido de se resignar, mas adquirir a forma de Cristo, repetir em nossa vida o que Cristo fazia quando estava nesta terra. Orar, abençoar, curar, pregar, amar, partilhar a vida com os pobres. Em cada momento da nossa vida, eu posso me perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E isso poderia se tornar uma grande luz para a nossa vida. O que Jesus faria no meu lugar? O que Ele diria? Como reagiria? Como amaria? O que Jesus pensa do ano 2021 que eu vivi? Com esta pergunta, eu posso intuir também qual é a vontade de Deus na minha vida. Enfim, a festa de hoje, a festa de Cristo Rei, nos mostra o caminho da salvação e da evangelização, a cruz. Na imitação de Cristo, encontramos isso muito bem explicado. Assim fala a imitação de Cristo. Se encontram muitos que apreciam o reino celestial de Jesus, mas poucos que querem levar a sua cruz. Tem muitos sedentos de consolação, mas poucos de tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos do seu jejum. Todos querem gozar com Ele. Poucos querem sofrer por Ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até o partir do pão. Poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas poucos abraçam a vergonha da cruz. Muitos amam a Jesus, enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem, enquanto recebem dEle algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por um pouco os deixa, caem logo em murmurações e desânimos excessivo. Irmãos, estas palavras nos ajudarão a entender com mais profundidade o trecho que hoje meditamos. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disserão isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou eu judeu? O teu povo, eu sou um sacerdote, te entregar a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Vamos agora parar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. Legenda Adriana Zanotto Amém. Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito que nos ajudará a amar como Jesus ama, amar um sacrifício buscando o sacrifício. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 os corações e levaremos as nações a palavra da salvação jovens unidos em canção Jesus faz you and your life aleluia aleluia Jesus Christ you are my life you are my life aleluia na alegria de caminhar o evangelho anunciar testemunhas do teu amor eis-nos aqui enviamos Jesus Christ you are my life aleluia 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 Jesus Christ aleluia 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 Obrigado.